Quero fazer uma pergunta personal para você. Olha, já amei, já amei, já amei que o jogo virou aqui, é isso. Você viu que a gente falava que quando a gente tem a possibilidade de viajar, expande? Sim. E o New York é um lugar muito magnético, que fica na pele. Exatamente. Se você tivesse que trair para cá, para Santos, alguma coisa que você viveu lá, que você, como gostaria, não importa como, é que... O que você trairia para Santos? Pode ser estrutural, pode ser de gestão, pode ser divisão de negócio, o quê? O que você trairia para Santos? A lista é gigante, tá? Mas escolha. A gente vai... Ó, eu vou fazer um pacto aqui. É? Quando vocês voltarem, a gente vai gravar um podcast só sobre isso. E você vai me entrevistar. Tá, bom. Quando vocês voltarem, quando vocês voltarem de viagem. Mas eu vou responder de uma maneira objetiva, tá? Primeira coisa. Por ser um lugar que tem muito talento concentrado, né? E pessoas de... Nova York, acho que tem 56% da população, da massa de pessoas produtivas, trabalhando com trabalhos ligados ao conhecimento, né? Então, tecnologia, inovação, direito, consultoria, né? São os knowledge workers, né? Os trabalhadores do conhecimento. Como a gente tem isso muito concentrado lá, o que acontece? O padrão de exigência sobe para muitas coisas. Então, uma das primeiras coisas, assim, que eu traria e que eu mexeria um pouquinho em Santos é a questão do design, tá? A questão do design. A questão da cidade, ela ter uma comunicação e um design nos espaços públicos, que é um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. Em que, por exemplo? Cara, desde escolhas de cores, arquiteturas, materiais, até uma padronização tipográfica, né? Que a cidade usa para se comunicar da porta para fora, tá? Hoje a gente tem pouca identidade local nesse sentido. E se eu dou para você um orçamento, imagina que eu sou a governadora do Santos. Prefeita, prefeita. Prefeita do Santos e eu falo para você, Lu, você tem uma visão inovadora, eu dou... Alô, prefeitura, ouve o que ela está falando? Um milhão de dólares para que você faça um espaço... Um milhão é pouco, um milhão é pouco. Tá, bom. Mas, assim, assim, e eu começaria... Um projeto para a cidade. Ó, vamos lá. Existem mil... Um milhão de dólares é pouco para fazer tudo, né? Mas existem muitas... Não, mas, assim, eu trabalharia num padrão de marca para a cidade. Eu acho que isso é uma coisa que está muito pendente, assim. A cidade, ela não tem uma identidade tão própria assim, onde isso possa ser de domínio público, tá? Para que várias pessoas desdobrem isso, tá? Para qual você materializaria isso? Cara, eu estou falando desde placa, eu estou falando até desde comunicação em... Hoje, por exemplo, tem um evento na cidade, como as pessoas sabem disso? Tem faixa na rua, tem o Juicy, tem o digital. Precisa, a cidade precisa ser envelopada com as coisas importantes que acontecem nela. Baixando isso para a audiência materializar, colocar uma TV grande com aviso... A gente ter lugares na cidade, assim, lugares na cidade e até materiais gráficos mesmo. Por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo que me impactou muito. Não foi em Nova York, foi em São Francisco. A gente chegou lá para um evento gigantesco. Na época tinha 20 mil pessoas, hoje tem muito mais. Um evento na área de games. Você chega na cidade e a cidade está envelopada com o evento. Você sabe o movimento que está acontecendo na cidade naquele momento. A cidade torna a agenda dela pública e organizada. Então, você precisa fazer isso de uma construção de marca muito profunda. E você precisa ter materiais que levem essa ressonância acontecer e ficar, tá? Esse é um ponto, tá? Eu não sei se dá para fazer com um milhão de dólares. Teria que ver o orçamento. A outra coisa que eu acho que é essencial, tá? Essencial mesmo. A gente tem duas Santos muito diferentes, né? A Santos da Linha da Máquina para cá, a Santos da Linha da Máquina para cá. Não, não. Aí é mais a questão do centro. E a gente tem a Zona Noroeste, que é um bairro com uma riqueza humana gigantesca, mas que está sempre afastado do que é Santos, né? Cara, precisa ter mobilização de conteúdo em áreas que não são as áreas nobres. Aí todo mundo... O Juiz vira e mexe é cobrado. Eu disse, ah, porque vocês não olham para a Zona Noroeste. Tem um monte de matéria da Zona Noroeste no Juiz. Mas, assim, a gente não tem pessoas e até mesmo orçamento para contratar várias pessoas diferentes em vários polos diferentes para falar do hiper, hiper, hiper localismo. Então, assim, putz, eu tenho dinheiro, eu tenho orçamento. Um dos setores que eu investiria seria o hiper localismo. É como a cidade está mais mapeada do ponto de vista de informação. Como? Como eu integro mais os bairros? Como eu integro mais as comunidades que estão dentro desses bairros, tá? Uma das coisas que eu mais trabalharia para quebrar em Santos é essa gentrificação fria que a cidade vive. Porque Santos é enxergada como uma cidade de elite. E eu não gostaria. Eu não vou querer morar numa cidade que é uma cidade elitizada. Que é um dos maiores problemas que eu vejo em Nova York. Do ponto de vista de elitizada, assim, que é uma cidade inviável para pessoas morarem e viverem. Ah, você sabe o caro que é? Cara, assim, Nova York agora... A gente que pensa que Santos é caro, a gente imagina... Não, assim, Santos é cara, São Paulo é cara, mas agora Nova York não é que tá cara. Agora Nova York tá inviável. 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 E saiu recentemente, né? A gente tá gravando isso aqui em dezembro de 2022. Saiu recentemente um post, um artigo, na verdade, acho que foi no New York Times, que Nova York é a cidade mais cara do mundo. Sim, mas... O metro quadrado é impossível. Sim, mas, assim, algumas cidades estavam competindo, né? Agora é oficialmente a cidade mais cara do mundo. Então, assim... Eu fiquei em choque também no metro quadrado. Cara, esse é um problema, né? Que a gente... Que a cidade parece linda, maravilhosa, mas esse é um problema de gentrificação. Esse é um problema de hiperconcentração de renda. E o que aconteceu, né? Vamos lembrar. Na pandemia, Nova York perdeu, por uma estimativa muito baixa, 12 bilhões de dólares por ano só de renda circulante na cidade. Esse número certamente é maior. Por quê? Quantas pessoas viram, olha, pandemia, não preciso ficar aqui. Muita gente nos Estados Unidos passou por esse movimento migratório de mudar pra Second Tier Cities. E aqui em Santos não aconteceu a coisa inversa? Não, em Santos aconteceu... Muita gente veio pra cá. Muita gente de São Paulo veio pra cá. Aqui em Santos a gente tem aluguéis bem compatíveis com São Paulo. Mas a gente ainda tem imóveis que estão mais baratos do que imóveis em bairros nobres de São Paulo. Então também teve um aquecimento do mercado imobiliário aí, né? Então o que eu gostaria que acontecesse em Santos? Primeiro, maior organização de marca. Assim, a cidade precisa achar a sua identidade. Ela não achou ainda. Isso tem que se desdobrar em vários meios. Eu sou embaixadora Santista da Pouca. Você é total. Você é prefeitura. Chama essa mulher, pelo amor de Deus, tá? E assim, essa organização de marca, conceito da cidade, identidade, né? Acho que isso falta. O Juiz não vai fazer isso sozinho. Já fez muito, né? De camiseta, conteúdo, a gente já fez muito. Mas precisa ter uma organização do poder público. Precisa ter política pra isso, tá? Outra coisa, investimento, que eu faria. Investimento em cultura. Ai, sim, isso é muito. Assim, a gente tem um trabalho de cultura que precisa ser elogiado, que despontou muito nos últimos, sei lá, três anos. Eu acho que foi um boom. Melhorou? Melhorou radicalmente. Radicalmente. O secretário de cultura hoje, que tá no comando, cara, realmente é um cara comprometido em fazer acontecer. Eu nunca tinha visto esse movimento em Santos e o Juiz tem 11 anos, tá? Vamos falar a verdade. É isso que tem acontecido. Mas eu acho que o poder público não pode dominar sozinho. É isso. Precisa ter dinheiro na mão dos produtores culturais pra que bons projetos aconteçam, saiam. E a capacidade, a cidade tem a capacidade de atrair eventos voltados a... Eventos assim, que Santos entre na disputa como qualquer lugar. Por exemplo, vai ter o Web Summit no Rio. No quê? Vai ter o Web Summit no Rio de Janeiro, né? Que o Web Summit acontece em Portugal. Sim, sim. E vai ter a primeira edição no Rio de Janeiro. Que Santos consiga entrar no radar de grandes eventos pra que a cidade tenha essa capacidade de atrair. E que os produtores locais e culturais tenham dinheiro pra fazer suas coisas. Mas, assim, hoje não é jogado muito dinheiro na mão do pessoal da cultura. E eu, um monte de gente fala, ah, porque falta projeto. Outras pessoas, não. Eu só não tenho projeto porque não tenho dinheiro, né? Então, essa é uma outra... Eu teria que estudar e entender como resolver isso. Mas isso, pra mim, é uma das coisas que precisaria ser feita. Tem que trabalhar mais na identificação do Santista com a cidade. Exatamente. Assim, eu acho que o Santista é bairrista. Mas existe ainda muito aquela coisa. Ah, não, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou pra São Paulo. Ainda tem esse ranço. E a outra coisa, assim, cara... Eu tentaria construir narrativas. Aí, de novo, também tem através da cultura. Mas precisa botar dinheiro na mão de cineasta. Tá? Foi o que Nova York fez. Nova York fez isso por muitos anos. Atraiu filmes, locações... Assim, a gente ama Nova York. Não é porque, pum, nasceu isso no dia. E a gente foi educado, desde criança, a ver filmes, a ver histórias que se passam lá. Então, tem que botar dinheiro na mão de cineasta, cara. A cidade tem que virar cenário pra histórias, né? Eu acho que todo mundo deveria de conhecer o Santos. Eu sou embaixadora do Santos, porque eu falo... Eu amo quando ela faz. Todo mundo... A fonte do sapo, eu conto pra todo mundo. A todo... Todo mundo fala, tá, Clara, tá bom, já tá com o Santos. Mas é uma cidade que realmente a gente tem que conhecer. Sim. É incrível. Porque, como é o estado do São Paulo, parece que é só São Paulo. Exato. Não, gente. É uma maravilha. Tem que mostrar pro mundo. A gente tá na maior localização do mundo, porque a gente tá perto de São Paulo, mas a gente consegue se afastar de São Paulo ao mesmo tempo, né? Isso é muito bom. São Paulo é muito lindo, mas não é pra todo mundo. Não, São Paulo não é muito linda. São Paulo é incrível, mas linda não é. Vamos discordar. A gente tem oito minutos agora pro jogo do Brasil, e a gente vai falar que São Paulo é bonita. Não vai. São Paulo é o epicentro do mundo. Não, Nova York é, mulher. Tá bom. A gente também gosta. Mas São Paulo é como um epicentro. São Paulo pra mim é uma rede. É incrível, assim, do ponto de vista. É uma rede. Mas eu não poderia morar no São Paulo. É, eu também não. Não poderia. Não, com o mais dinheiro do mundo, eu não poderia. Santos tem tudo o que a gente precisa. Tem a estrutura de uma grande cidade, tem tudo. Tudo com essa questão ainda da cidade. Você não pode fazer tudo isso que você fala com uma macro cidade como é São Paulo. Exatamente. Mas com Santos pode. Sim, exatamente. É um território pra cidade, é um laboratório, né? Santos é muito mais laboratório do que São Paulo, né? É mais fácil testar. A gente tem que... Eu acho que tem que apoderar da identificação da cidade. Sim, é isso mesmo. Eu não vejo isso. Que a gente toma risada que eu falo. Eu sou santo. Eu sempre falava com as mães do colégio. Eu vou dar filhos pra esta cidade. Maravilhosa. E ela fala, nossa, não dá tanto assim. A gente tem que apoderar da identificação com a cidade. Isso vai ser incrível. E claro, você sabe que a gente não vai ser esse papo hoje, né? Porque a gente... Eu não perguntei, sei lá, umas cinco coisas ainda que eu queria te perguntar e não perguntamos. Ficou com... E aí